Equipe policial realizava campana em local suspeito de utilização para a prática criminosa situado no bairro Campo Novo, na zona sul de Porto Alegre. No decorrer do período, perceberam movimentação estranha na residência com entrada de carros de alto padrão incompatíveis com o domicílio de aparência humilde. Os policiais continuaram acompanhando a atividade do grupo até o momento em que visualizaram os suspeitos desmontando o veículo e realizando a retirada de pacotes que aparentavam conter substâncias ilícitas da parte traseira do veículo. Diante deste contexto, a equipe policial adentrou ao local e prendeu os quatro indivíduos que ali se encontravam. Após a retirada de todos os pacotes contendo entorpecentes que estavam ocultados no tanque de gasolina de um veículo jipe, constatou-se a totalidade de 15 pacotes pesando cerca de um quilo cada, carregados de substâncias com aparência de MDMA psicotrópico de alto valor no mercado. Durante a abordagem, verificou-se que o veículo no qual a droga estava escondida era proveniente da região metropolitana de Florianópolis. Os quatro presos foram conduzidos à superintendência da Polícia Federal em Porto Alegre, indiciados por tráfico de droga e encaminhados ao sistema penitenciário. O automóvel que ocultava a droga, bem como o veículo que se encontrava no local, foram apreendidos. As investigações prosseguem em relação à origem e ao destino da droga e também para a identificação de demais envolvidos no delito.